Música Pode ficar Olha, não me interpreta mal Eu não preciso dele mesmo Eu tô afim de me molhar Ai, isso foi vergonhoso Esses dias tem um sentido Como se alguma coisa pequena estivesse me seguindo pra onde quer que eu vá Ainda não a vi Mas sinto que a pequena é como se fosse um pintinho seguindo a sua mamãe Posso sentir ele me observando quase sempre Olha aqui, seu Zé Ruel E hoje, mais que nunca Ah Ei, por que cacetes me persegue tanto, hein? Por acaso gosta de mim? Por que está corando? É um stalker tímido ou o que? Eu, eu, me desculpe Não era minha intenção parecer um stalker É só que você parece tão legal E é muito bonito também Então pensei que pudéssemos ser amigos Sim? Não seremos amigos A partir de agora você é o meu namorado Ok? Ok Ele é bruto, mas adora coisas adoráveis Pelo amor de Deus Isso aqui não é meu, tá? É de uma menina no Instagram Valeu aí, moca Nossa, fiquei sabendo que você não é inscrito no canal ainda Se inscreve aí, mano Na moral Por favor, sério Eu preciso O que é essas roupas de rico? Que coisa mais fofa, gente Quer dizer, rico a gente é Mas o Terran não tem barba Desgraçado Vem pra cá pra tu ver Parece um velho Ué Ué, gente, eu não tô entendendo as suas atitudes Enfim, a hipocrisia Ficou bonito Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido, ó Eu sou apaixonada por gays A brincadeira vai ser Caça a Arme Bomb Só que alguém quebrou essa Arme Bomb Quem será que foi? Vocês só poderão voltar ao seu tempo Se encontrarem ela A parte que falta está escondida em algum lugar dessa vila Ai, puta que pariu E todos vocês são suspeitos de crimes Faz sério? Então, vocês terão que procurar com a guarda real perseguindo vocês Meu crime é ser bonito Nandil Sim? Dentre vocês haverá um impostor Fiquem cientes Se apresentem Que é você? Eu... Que você é o quê? Eu sou o magistrado da Vila Bangu Itá Magistrado Que isso? Eu sou Ah, mentira O agente real secreto Não sei, Rick Essa medalha parece falsa Foi comprada no perigo Muito suspeito Suspeito, suspeito Suspeito, suspeito Vocês estão ligados Que eu posso... Eu posso prender vocês por desacato à autoridade, né? É... Então, é melhor... É melhor vocês me respeitarem Aprende a falar primeiro Quieto Eu sou... Sou um professor Caraca, um professor Um professor Uau, que legal Caraca, que merda A parte legal é que eu posso bater nas pessoas com isso aqui Adorei Que horror E você? Pink, pink boy Vejo... Que vocês parecem curiosos É Quando... As pessoas me veem... Elas... Simplesmente se apaixonam E por que você tá falando desse jeito? Eu vou surpreender ele Solteirão eu faço Você se apaixonar Pelo jeito ninguém aqui é digno de ser rei E por que não? Fica na sua Por que, hein? Que tu é, hein? É, você é o quê? Sou estilista do rei, meu filho E o que tem a ver? Tudo Como tu sabe? Só olhar a cara de pobre que vocês têm E você, Django? Eu sou mestre da arte moderna O pintor Legal Então você pinta com o meu pinto? Ah, merda Você é zoeiro mesmo, hein, cara? E tu, tem? Só não faz referência a anime, por favor Tão lindo Eu tenho a força De todos os desenhos do escolher o He-Man Eu vou cortar todas as cabeças Dos inimigos, é claro Isso é maluco, é? Um guerreiro Car Minha massa Que tipo de técnica é essa? É um espadão Sem mais delongas Que comece a baguncinha Ai, que bom Eu não tava aguentando mais Nem eu Eu também Vamos lá Beleza, beleza Será que vai ter lanche lá no final? Eu não sei Eu só sei que eu quero fazer uma coisa Fazer Larga isso aí de mim Sério Quando eu gritar baguncinha Todo mundo morre Ok A gente tenta É pra fazer, hein Tá bom, meu filho Lá vou eu Tá Baguncinha É pra fazer E hoje vai ter lacre O que é aquilo ali? O que? Quem desenhou isso aí tá de parabéns O terrão tá sem bigorde Esqueceram Ué Quem fez tal babúrgia? Tá todo mundo Parecendo um suspeito aí, mano Qual foi? Pior que os meus desenhos De rocha Um de mim, um de mim Ô bichinho esquisito, coitado Existe, meu Deus O capeta existe Ah, te lascar o seu consegue ser pior Que sensação estranha O suspeito é alto e bonito Alto e bonito? Então não sou eu não, gente Aceitei que eu sou pequeno Então é você Não, nada a ver, irmão É escrito alto e bonito Eu não sou bonito Nandium invertido Por exemplo O Jim O amor é alto e bonito Nem adianta Eu não vou te dar nada Fofo Senhor pintor Gostaria de passear com este belo solteiro? Não sei Você pode me mostrar sua galeria Adoro Por acaso, você quer que eu pinte você? Depende da pintura Acho que não vamos ter... Privacidade pra isso E deixa quando você liga... É só pra deixar de ser safado Lizar na... Você tá muito sem vergonha Ué, mas eu tava brincando É, mas o Jim não tava Que saco, viu? Como que são as pistas? Acho que eu só soubesse Eu não estaria perdido assim Não ia... Ô, cuidado Como que... Ah, obrigada, Nand Ô, uma pista Pera Isso aqui é... Isso é na boca A minha missão é de pegar flor Ah, é? Eu não tava lembrando Obrigado pela flor O que é isto? Não sei Que tipo de artefato será esse? Eu não bato bem na cabeça Deve ser uma pista É claro Me faz um favor Fica com isso na amizade Sabe como é Eu não tenho embolsos FALA DIREITO EITA PORRA Um lenço? Acredito que possa ser o lenço que John Jungle procura Torvina-se já Que merda, hein? Que merda, hein? Todo dia tem uma merda Cadê esses lenços? Eu tô no lugar errado Meu nome é Barry Allen E eu sou o homem mais rápido do mundo Lenço Finalmente Achei Eles disseram que era um set no total Então eu vou ter que usar toda a minha habilidade Primeiro Quero descobrir quem apostou Amigos Vou caçar o mais suspeito Dois Faltam cinco Acertou Eu tô com fome Quero merda Vamos começar Eu só sei que eu vou por ali Eu vou Eu irei sozinho Eu não preciso aí Não é Não é um jogo em equipe? Ciúme? Como se eu quisesse andar com você Nem sabe disfarçar Só pensei Que seria bom se separar Por causa das missões individuais Eu vou ir já Eu vou comer mais Porcaria Os guardas vão ser liberados em três minutos É melhor eu ir correr então Sorte aí Boa sorte Deixe de preguiça E vão procurar também Antes que eu machuque vocês Vou começar Pelos estábulos Porque minha missão É encontrar estátuas de cavalos Ah Então você é o cavalo Que todos falam Falou comigo? Não gracinha Falei com a puta Que te pariu Nossa Onde será que tá? Mas o que é isso? Oxi O que é isso? Você tem que dizer Mapa 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 Eu vou é fugir Você tá louco? Tem umas pessoas muito estranhas Aparecendo aqui Olha o demônio Corre Uma pista Agora que eu percebi Nem falaram como é que eram as pistas Não tem muito lugar pra ir Posso entrar aqui? Não sei Alguém já veio? Não Tem nada aqui não Que merda Só eu não achei nada? Sim Sério mesmo? É ué Eu já tô cansado Meus joelhos tão me matando Tô só pó da rabiola Daqui a pouco cai morto aqui Me dá uma pista Essa vai ser a minha melhor ficarice Aí eu consegui Encontrei uma Ele achou uma Ele achou Encontrou algo? Ah J-Hope Meu amigo Olha só o que eu achei Deixa eu ver Mas é muito espertinho ele Né gente? Que calúnia Tá bom Eu te mostro O que temos aqui? Senhor estilista Eu pareço um rei? Por que você tá me perguntando isso? Ah Para de graça Su Me prova que você não é um impostor Então É melhor não ser a medalha Olha só Tá vamos ver Tu é? Escrevi e saí correndo Foi o Jungkook que escreveu? Ha 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 Não sei o que é mas O Pika Ladrão Hum Esta é a bela flor Essa flor claramente É falsa Não me diga O que devo fazer com ela? Eu sei lá porra Vou pegá-la Os guardas saem em 3 minutos Pode soltar Vou derrotar todos eles Não usam páreos pra mim A cunhado e drogado O que faz aqui? Procurando pistas É o que? Procurando pista Não tem pista aqui É impressionante O grau de maldade que vocês têm Eu não acho esses lenços de jeito nenhum Fica na sua Eu pago seu salário Nada aqui O que que eu faço? Achou? O cara nem sabe Me dá isso aí Ai meu pezinho Pintor A gente Pintor A gente tem que correr Por acaso você é surdo? Pintor Tenho uma coisa pra você Ah Eu encontrei eles pra você Não vou esconder eles Porque eu gosto muito de você Mentiroso Que bonitinho Você não é mais suspeito Obrigado amigo Eu vi o diretor andando por ali Hum Olha isso aqui Não parece o nariz Não parece o nariz de um surdo Olha lá Olha esse Ó pinto vindo moleque Se não se inscreveu ainda nesse canal Não se inscreve aí mano Tu é bem gay né mano